Olá pessoal, bom, agora eu vou gravar o vídeo aqui, vou fazer aqui um fundo, ó, eu peguei aqui, ó, um branco, misturei uma isca de azul turquesa, fiz um azul bem clarinho, acho que é um azul bebê. E aí eu vou fazer o fundo aqui, ó, aí eu vou passando aqui bem de leve, esfumaçando, ó, esfumaçando pra fora aqui, ó, deixa eu balançar um pouquinho aqui, é porque a câmera tá em cima da tábua. Aqui eu já passei o clareador, aqui, onde que eu tô fazendo, já passei o clareador, Aí eu venho trazendo bem fraquinho aqui, ó, vai misturando no clareador, ó, você pode fazer movimento de varridinha, aí você vai acabar em nada aqui, bem fraquinho, ó, vai ficar bem... Cuidado pra não passar pra fora do clareador, pra não ficar a tinta seca, ó. Se fizer de mais clareador, você pega, ó, se secar, aí você pega... Nossa, mas a tinta aqui tá secando rápido, ó. Ó. Aqui na beirada do risco, eu passo puro, aqui, ó. E vou puxando pra cá, ó. Vem? Aí só a sujeira do pincel, ó. E vai esfumaçando, pra não ficar aquele fundo grosso, feio. Aí aqui... Aqui, ó. Tem um laço, né, por isso que eu tô passando aqui com cuidado. Vem? Ó. Aí vai fazendo assim uma pintura bonita. Aí depois que a gente fizer essa pintura aqui, que a gente terminar a pintura, que a pintura secar, se a gente quiser... Se a gente quiser... Invenenizar a pintura, pra ela durar mais, pra passar um pouco de... Peguei um pouco de clareador aqui, ó. Pra não ficar machado. Tá? Um pouco de... Ai, como é que é o nome, gente? Agora me falhou da cabeça aqui. Agora me falhou aqui. Pode misturar um pouquinho de... Clareador com branco, ó. E vim aqui, pra não... Tá vendo que aqui pegou bastante? Pra não ficar machado. Ó. Só a sujeira do pincel, ó. Ai, me falhou o nome aqui, agora. Mas vou lembrar. Pra invernizar a tinta que eu tava falando. A tinta não, o tecido. Ó, passou aqui, vem invernizando pra cá, pra fora. Clareador aqui, já deu uma secadinha. A gente pega mais. Vem. Aí fica aquele fundo bonito. Ai, gente. Agora me esqueci o nome. Que eu gosto de... Ah, lembrei. Termolina leitosa. Passa mais clareador aqui, ó. Aqui embaixo, não sei se tá pegando. Precisa ficar certinho, assim, o contorno aqui. Ficando certinho também, não fica bonito, não. Aí vai passando. Vai pegando a tinta. Não sei se a câmera tá alcançando aqui embaixo. Mas, não tem problema. O importante é... Que eu já mostrei como que faz. Não sei o que importa. Vai pegando. Não vai batendo pra cá, ó. Agora eu vou olhar aqui, até onde a câmera tá pegando. Ah, pegou embaixo, sim. Tá pegando, sim. Então... É fácil de fazer, ó. Só ter paciência, tá vendo? Se fumaçar bem... Vai ficar bem liso. Vamos passar aqui em cima do chapéu clareador. Tá vendo? Aí a gente vai fazendo... E vai já fazendo o fundo. Porque senão o clareador seca. E eu tô pintando aqui pra fora. Tô pintando aqui na área. Não precisa fazer tudo igual. Como eu falei, o contorno não precisa ficar igual. Aí você pode fazer com outras tintas também. Pega mais tinta. Aí, ó. Aí eu vou passando o contorno e espalho pra fora, ó. Faz um contorno bem lisinho pra não entrar na pintura. Porque vai que entra e depois a gente mancha a pintura que vai fazer depois, né? Porque tem umas que não dá pra tampar. Mas tem outras que não dá, não. Tá? Vamos lá. Aí vai fazendo bem devagar, sem pressa. Ó. E aí fica a sujeira do pincel, ó. Aí vai tirando pra lá pra acabar no nada lá. Olha que pintura bonita que fica, ó. Bem lisinha. Se acontecer de manchar, você pega o branco, uns pouquinho, como eu passei aqui. E faz... E faz... Vou passar mais o clareador. E aí você tenta... Dar uma amenizada. Ó. Tá vendo? Ficou... Um azul bem clarinho, pra não manchar. Tá vendo? Ó. Olha só que bonito. Tá vendo? Um pouquinho. Que a tinta já tá secando. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? É só ter paciência. Ó. Aqui deixa bem redondinho o risco, ó. Aqui eu tô usando o pincel número 12. Tá cortado. E lixado. E esse tecido é bem liso. Ele é um saco de boa qualidade. Não tem nome. Comprei ele há muito tempo. De um senhor que passava vendendo. Agora não passou mais. Agora eu vou pegar mais o clareador. Ó. Não passou mais o clareador. Aqui tem uns pedaços aqui dentro, ó. Aqui é do braço, ó. Aqui dá pra não pintar o lugar do braço. Não passou logo. Clareador aqui em tudo. Ó. Se ficar com medo de borrar o pincel. Aí limpa o pincel. De borrar o pão, limpa o pincel. Eu tô pintando, fazendo esse fundo, até onde acaba o braço. Aí, o risco tá meio fraco. Então, não tá dando pra ver direito. Agora vamos lá. Ó. Cuidado pra não passar em cima do... Do risco. Vai puxando pra fora. Se precisar de mais clareador, pega. Porque aqui a tinta já tá ficando meio seca. Tá vendo? Ó. Deixa bem lisinha. Pra não ficar aquele borrão feio de tinta. Não precisa ser igualzinho do outro lado. Ó. Não precisa. Você pode fazer aí aleatório. Pra não ficar tão certinho. O tesouro mais clareador pega. Né? E esfumaça bem... Pra ficar bem bonito. Ó. O ramo de tinta acrílica é isso. Porque a tinta seca. E aí a gente fica... Sem ter o que fazer, né? Ó. Agora vamos passar aqui no meio. Ó. Aqui a gente deixa mais escuro. Igual aqui, ó. Nessa beirada, tá vendo? Aqui vai um pouco mais de sombra. Cuidado com o risco. Pera aí. Não. Aqui vem até aqui, pessoal. Aqui tem mais. Pera aí. Aqui eu... Não prestei atenção. Tá? Vamos pegar mais. E a tinta que eu misturei. Ela já acabou. Tem que pegar mais. Ó. Aqui chegou na cintura. Tá faltando aqui o outro pedaço aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver onde que tá o braço dela. Aqui tem uma parte que é... O cabelo. Ó. Tá vendo? E depois o cabelo pode ficar em cima também, que não tem problema não. Então, pessoal, é isso aí. Tá vendo? Que beleza que ficou. Ficou maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.